Fala galera, hoje eu venho mostrar mais um cavaquinho encomendado aqui no Estúdio D que já está pronto para entrega. Este é um cavaquinho de jacarandá que vai para o meu aluno Francisco que mora lá na Suíça. É, é um cavaquinho que vai para o exterior. Vamos lá aos detalhes desse cavaquinho. É um cavaquinho de jacarandá, como vocês podem ver com tampa em pinho. Olha o detalhe das tarraxas. Ele optou por tarraxas individuais que deu um design bem bonito no instrumento. A cabeça do instrumento foi feita um pouquinho menor para dar mais charme. É um cavaquinho já com captação e jack roldana, todo filetado. Veja o detalhe desse instrumento. Reforço no braço. Agora eu vou mostrar um pouquinho do som desse instrumento para vocês. Vamos ver. É um cavaquinho. com uma escala em ébado, bem macio de tocar. Então é isso. Este é o cavaquinho de jacarandá do luthier Zacarias. Se você quer fazer a sua encomenda de um cavaquinho como este, na madeira que você desejar, entre em contato comigo no WhatsApp. 21-96407-0186. E se você quer aprender a tocar cavaque banjo, peça seu curso Escadia The Best, também através do WhatsApp. 21-96407-0186. Estúdio D, trabalhando sério em prol do seu aprendizado. Aqui você pode confiar. Um grande abraço e fique com Deus.